Eu tenho medo Eu acho que não é segredo Também tenho medo Se as banhas não sou perfeito Também faço erros Eu crendo Eu tenho medo Eu acho que não é segredo Também tenho medo Também tenho medo O mundo aponta ao dedo E o caminho é estreito Dizem que não está certo Que nem é correto Na verdade ninguém sabe Onde eu vou parar Mas eu cresço no momento Se eu vou mostrar Que eu já sei Que o medo faz bem Tenho culpa se errei Burro se nunca mostrei Nisso nós somos dois O amor é a dois Digo que te amo Tu só dizes sim Pois Por isso eu tenho medo Eu acho que não é segredo Também tenho medo Sabes bem que não sou perfeito Também faço erros Eu prendo Tenho medo Eu acho que não é segredo Também tenho Tenho Mas que clima este Estava quente Estava quente Depois esqueceste O motivo é segredo Ou vais me contar Para logo com jogos Não vou adivinhar Sim eu já sei Que o medo faz bem Eu tenho culpa se errei Mas tu erraste também Está em mim Sabes eu te amo Como tu me amaste a mim Sabes eu penso Está tudo que tenho em mim Mas eu tenho medo Sabes não é segredo Eu não sou perfeito Eu também faço erros Não sou perfeito Eu acho que não é segredo Tenho 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 Tenho